Fala pessoal, trazendo para vocês aqui mais uma novidade referente aos efeitos look. Aqui no inventário eu tenho um item look, que é o dragon, dragon look, ele é o índex 67 dos itens, dos sets, tá? Ele tem esse efeito aqui, ele tá mais zero, ele não tem joia nenhuma, e ele tem esse efeito aqui. Por mais que ele tivesse mais 15, ele ainda assim teria o mesmo efeito, não mudaria nada. Por que que ele não é igual, ele não é meio avermelhado? Porque ele não é o item dragon, ele é um item à parte. Ele é o dragon, só que black. Aí com o efeito mais 7 ele fica assim, e tem look. Eu tô com o set aqui que o Luiz Henrique emprestou pra mim, tá? É o dragon knight black, muito bonito por sinal, tá? E eu vou colocar o efeito look nesse item, ele é um item custom adicionado. E eu também tenho aqui o black dragon. Eu tenho aqui também o black dragon original. Eu tenho o dragon knight, adaptado aqui pelo Luiz Henrique. Eu adicionei como custom. Tenho o dragon look aqui no inventário e tenho o black dragon no inventário. Um é custom, o outro é original. Eu vou colocar esse efeito aqui nos itens, tá? E vamos ver como é que fica. Esse aqui, lembrando, esse aqui é original, é o look 67, tá? O dragon knight é index 29. Vamos ativar ele ali no plugin. Pra ativar no plugin, você basta vir aqui no plugin info. Na última opção, enable look item, tá? Coloca 1. Aqui já tá. E aqui na pasta common, em item look, temos aqui, ó, 29. 29 é index do set dragon knight. Se eu colocar 1 aqui, eu salvo. Ele já vai ativar o look effect no dragon knight. Bonito, ficou bonito, hein? Opa! Não tem um personagem errado, hein? Olha só. Mesmo efeito do dragon, só que no dragon knight. Ficou sensacional, ficou bonito. Tá, aí pode ver, ele tá mais zero. Eu posso criar esse mesmo item aqui. Vou dar um exemplo aqui dele, mais 13. Barra make, set, 29, 13. Olha só. O efeito não muda, tá vendo? E ele tá mais 13. Olha, o efeito do set completo saindo ali, tá mais 13. Mas não mudou o efeito, continua o efeito look, certo? Só tá mais 13. Agora eu vou adicionar aqui no black dragon, que é o set original da versão, tá? Deixa eu procurar o index aqui do black dragon. É 16. Vem aqui no item look, coloca aqui 16, que eu tinha feito, tava 1 ali, porque eu tinha feito o teste com a dragon. E eu ativo. Se eu deixar 0 aqui, ele vai tá adicionado aqui, porém não vai tá ativo. Se eu coloco 1 aqui, salvo, ele já tá ativo. Ó, a dragon com efeito look. A black dragon com efeito look. Também fica bem legal, porque ela já é meia preta. Na verdade, ela ficou mais bonita ainda. Olha só. Ela não é totalmente black, né? Olha que incrível. Ficou bonita pra caramba. Você pode colocar em qualquer item, tá? Desde que seja 7. Basta adicionar, basta adicionar aqui no common, a index do item, por exemplo, a dragon. A dragon é o 7.1, né? E colocar 1 aqui. Ah, mas eu quero colocar esse look e effect na legendária. Coloca aqui a index legendária e ativa. Se você deixar 0 aqui, ele vai tá adicionado aqui. Porém, não vai tá ativo. Não vai funcionar daí. Beleza? Mais uma custom aí, Matrix Plugins, pra Lois Emulator. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.